Gente, olha só, né? Até parece que eu tô no meio do mato, numa selva, com o barulho dos passarinhos, nessa balança tranquila, mas acredite se quiser, sabe onde estou? Numa loja de sabonetes. De aromas, de produtos orgânicos, que foge completamente do que a gente está acostumado a ver nas prateleiras de supermercado. É o conceito mudando, e as pessoas estão procurando cada vez mais o natural. Nós vamos conhecer uma menina que teve uma ideia inspiradora quando viajou pela Europa, que ela trouxe as técnicas de como fazer sabonetes e outros produtos que agregam na sua casa, seja num banho, seja pra você usar como desodorante, ou mesmo pra harmonizar os ambientes da sua casa. E sem dizer que tudo que está aqui é baseado na sustentabilidade, é o que você confere a partir de agora. Ela se tornou uma designer em produtos que não são só sabonetes, tem outros também que agregam pra vida do ser humano. Bruna Gali. Como vai, você é? Bem-vindo. Como você é linda? Obrigada. Olha, ela é bonita, o ambiente cheirosíssimo. Como é gostoso esse lugar, hein? Gostou da minha loja. Adorei, gostei do seu painel, da balança, de tudo aqui. Isso é só apenas enfeite, porque o importante mesmo são os seus produtos. Como é que foi essa história de você montar praticamente, a gente sabe que você tem vários produtos, mas enfim, o principal são os sabonetes, né? A parte da saboaria artesanal, né? Saboaria? Isso, chama Saboaria Artesanal. Eu encontrei esse sabonete numa viagem que eu fiz e acabei me apaixonando pela loja e trouxe essa ideia pro Brasil, né? Só que, ao mesmo tempo que eu queria que fizesse uma ideia, uma inspiração de fora, eu queria também trazer bastante a brasilidade, a tropicalidade, a sustentabilidade e também focar bastante na parte do meio ambiente, né? Olha, tem um sabonete aqui que ela falou assim, ah, isso aqui veio de Marcele, né? É, essa ideia aqui na realidade é o sabonete de Castelha, né? O sabonete de Castelha, o que que é? É, a parte, a maior parte dele contém oliva, né? Que na realidade é o sabonete que também é feito em Marcele, tem o sabonete de Alepo também, todos eles são da mesma, é, a mesma base, que é oliva. Essa gordura do sabonete, então, é em oliva? É oliva. Ele tem um pouco de coco só, mas é oliva e aqui em cima é pólen, né? Eu acrescentei o pólen. Agora você fica imaginando em casa, já olhando pra essas imagens e fala, mas Alex, eu tenho que entrar numa loja e comprar um sabonete inteiro? Falei, não. O negócio aqui é a granel, né? Exato, a gente na realidade corta o tamanho que a pessoa quiser. É sempre a partir de 100 gramas, né? Então a gente usa aqui o cortador, né? Tudo manual e a guilhotina. Olha só, uma guilhotina, coloca a barra inteira aqui e tchum, como vocês podem ver na imagem, ela cortando um pedacinho. Que coisa linda. Vamos começar falando dos sabonetes, então, Bruna, vem cá comigo. Nós temos os nomes, que na realidade é o seguinte, gente, tudo aqui é base de produtos naturais brasileiros. Sim, brasileiros. E eu quis poder trazer também essa parte bem Brasil, né? Tá certo, Brasil. Meu Brasil brasileiro, tá certo, tem que homenagear. Bom, gente, olha, você tem um produto aqui que a gente substitui o desodorante para odor, que é por causa das axilas. Os desodorantes convencionais, eles têm alumínio. O alumínio, ele é eficaz na antitranspiração e transpirar faz bem, entendeu? Então, o desodorante natural, ele é natural mesmo, ele não contém alumínio, não contém parabeno. Então, você pode usar sem problema nenhum. E ele tem a capacidade de segurar o odor das pessoas? Sim, ele segura sim, porque na realidade ele é feito à base de óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são para o quê? Para tratar os fungos e as bactérias que ficam nas axilas. O que causa o odor não é a transpiração, são os fungos e as bactérias. Por quê? Porque o pH da nossa axila é diferente do pH da pele aqui, entendeu? O pH da axila, ele é mais para o neutro. Então, o que acontece? A bactéria, ela consegue se proliferar mais rápido. E aqui você consegue com esse produto... Ele trata o desodorante natural, ele vai tratar os fungos e as bactérias. Além de clarear e também de relaxar, porque ele é feito à base de lavanda. A verdade é que dá vontade de comer alguma coisa aqui, né? Pena que não dá, porque é sabão mesmo, gente. Ó, outra coisa que eles têm de interessante é o shampoo. Agora, eu fico me perguntando, shampoo, eu vi ali, esse shampoo que a gente está vendo, na realidade, ele tem um tipo só de... como é que fala? Quando não é oleoso, quando é seco... Isso, na realidade ele é feito por cabelos normais a oleosos, porque nós vivemos numa região quente. Então, eu fiz para mim... Você virou por base isso? Exatamente. A grande maioria das pessoas é o que procuram mais, né? Que seria este daqui, que é o shampoo sólido. Ah, é o shampoo sólido. Esse aqui? É, esse é o shampoo sólido. Ele é dois em um, na realidade, é pelo motivo também da sustentabilidade, né? Você usa o shampoo e usa também o... Ele é shampoo e sabonete. Você usa ele para o cabelo, usa para o corpo de uma vez só. Você fica menos tempo no banho e... Fica bom o cabelo? Fica ótimo, porque ele é natural. Depois você corta um pedacinho dessa barra que eu vou levar para experimentar. Sim, sim, eu corto assim. Ah, meu cabelo... Ah, adorei! Não, porque na realidade eu quero ver se funciona bem. Sim, ele funciona. E na realidade ele hidrata mais, porque ele não contém sulfato de sódio. O sulfato de sódio que tem todos os shampoos, ele resseca o cabelo. Além dos silicones, das parafinas que criam uma camada no nosso cabelo e... O cabelo está lindo, você está usando? Eu uso. Com licença. Provadíssimo! Ela tem umas coisas assim, curiosas no mínimo e também muito sustentáveis. Que é o caso disso aqui, por exemplo. Aqui não está à toa. Para que serve essas quase... Quase um trabalhinho de crochê? É de crochê, né? Esse daqui, eles são ecopads, eles são aqueles disquinhos de... Eles substituem os disquinhos de algodão, né? Que a gente compra na farmácia. E toda vez que usa, joga no lixo, produz lixo e vai para o meio ambiente, enfim. E vai parar nos oceanos. E esses daqui são os ecopads, né? Esse daqui é feito para maquiagem, escura, então aí a pessoa lava e depois deixa no banheiro, seca e... Usa por um bom tempo. É, esses daqui, eles têm todas as mesmas mudas as cores, né? Por causa da maquiagem ser mais escura, para não tingir o clarinho que a gente usa para limpeza facial. Existe alguma diferença de produto natural e orgânico, vegetal, alguma coisa ou não? O produto orgânico, para ele ser orgânico, na realidade, por exemplo assim, se eu for criar esse sabonete aqui. Para ele ser orgânico, ele é natural. Para ele ser orgânico, todo o material utilizado, toda a matéria-prima utilizada nele tem que ser orgânica. E quem que tem que me dizer isso? Os meus fornecedores. Ah, você tem a certificação de orgânico, aí você pode falar que é produto. Ele é natural, é extraído da natureza. Nem às vezes o que é extraído da natureza tem o solo, por exemplo, que pode estar contaminado de alguma forma. Exatamente, então assim, para ele ser, eu só posso intitular ele como orgânicos se os meus fornecedores também tiverem essa certificação. Ah, certo. Olha, outra coisa que chama a atenção, essas redinhas, ela revende, tem coisas que ela revende, que não é só, lembrando vocês, que ela é a design de saboeira, é isso? Design de saboaria. A saboaria, é nova a profissão, gente. A minha é novo. Design de saboaria, eu aprendo, eu aprendo. Não tenho vergonha de perguntar não, viu? O bom apresentador tem que ser perguntador. Olha, ela traz essas redinhas de um projeto chamado Águas Limpas, lá de Santa Catarina. É, a Nara Guichon, o que a Nara faz? Essas redes de pescas, elas ficam a derivas nos oceanos e são de grandes embarcações. Então, o que acontece? Essas redes, com a correnteza da água, sol e tal, a rede acaba se desfazendo e ficando pedaços. E ela serve? A deriva mesmo. E ela serve pra esfoliação, pra limpeza até de louça, de casa. Conta pra eles quanto tempo dura? Até cinco anos. Ah, gente, tá voltando à moda antiga, que você comprava o produto e durava. Você não é dessa época, você é menina ainda. Bom, você comprava uma geladeira na década de 50, você ia trocar ela nos anos 90, né? Hoje é tudo descartável. Por falar em sabonete, ela tem outro sabonete aqui que a gente separou, tem tanta coisa boa aqui que não dá pra mostrar tudo. Que você vai... Como é que é o negócio aí? Esse sabonete, ele é feito de carvão ativado, abacate e cravo e dentro ele tem uma bucha vegetal. Ele é muito bom, ele é detox, né? O carvão ativado, ele é detox pra pele. Eu quero amagrecer. Ah, meu Deus. E a bucha, ela já auxilia na esfoliação. E tem também a cordinha pra você pendurar no box, né? Em algum lugar, assim, que você queira deixar no seu banheiro. Então daí ele... Porque todo sabonete é bom não deixar perto de contato de água, principalmente esses. Só uma pergunta. Quando a gente usa esses sabonetes que a gente compra, em termos, assim, químicos, o que que potencializa na gente? Então, o sabonete convencional, ele é feito de gordura, grande maioria de gordura animal. E detergente e essência, basicamente é só isso. Então, assim, ele não tem a proposta de hidratar a sua pele. Por exemplo, o de copaíba mesmo, que é o shampoo sólido, que também é um sabonete. O copaíba é um óleo medicinal, que é proveniente da Amazônia. Ele, na realidade, ele é um dos óleos mais ditos como os famosos, assim, na medicina natural. Tudo aqui vai... é descartável, ou seja, é tudo... É, o descarte ecológico, né? Ecológico, né? É, esse sabonete, ele é embalado em algodão cru, que ele é 100% natural. Então, quando for descartar, pode jogar no lixo orgânico, que ele é biodegradável. Não tem problema. Agora, também que chama atenção, eu achei muito legal da parte da Bruna, que a Bruna sabe que esse conceito de... conceito de capital, conceito de... quando você está viajando, você, por mais caro que você seja, você compra. E, às vezes, no interior, a gente tem muito hábito, né? De ver uma coisa diferente. Adora, mas fala, nossa, será que é caro? E hoje a gente fez a pergunta para ela, para saber se realmente os produtos dela são acessíveis. E meus parabéns, porque, pelo que você falou, a gente tem condição de comprar, né? Não digo tudo, mas, de vez em quando, até criando o hábito. Essa é a sua proposta, acima de tudo? É, na realidade, eu quero que as pessoas comecem a mudança de hábito mesmo, né? Para hábitos mais saudáveis, tanto para o meio ambiente, tanto para si próprio. Qual que é a diferença entre o vegano e o natural? O vegano, ele, na realidade, ele não contém nenhuma matéria-prima de origem animal. Por exemplo, assim, eu tenho um sabonete que vai leite de cabra, então ele não é vegano. Ele não é vegano porque o leite de cabra, ele é uma matéria-prima animal. O vegano, ele não vai nenhuma matéria-prima animal, nem mel, nem leite de cabra, apenas coisas vegetais mesmo. E aí, então, é possível encontrar aqui produto natural e também produto vegano e produto que não seja vegano. Sim, a maioria dos meus produtos são veganos, na realidade. Parabéns por tudo isso. E para finalizar ainda, nós vamos falar do bioglitter. Não é glitter, é bioglitter, que é para você usar no seu carnaval que está chegando, numa brincadeira, e que acaba sendo um produto que não agride. Porque o glitter é feito como? O glitter, ele é feito de microplástico, né? Então, o microplástico, ele vai direto para o oceano porque ele não passa pelo filtro. Ele é tão pequeno que o filtro não consegue filtrar. E esse produto? Esse, o bioglitter, na realidade, ele é feito de alga marinha, então ele é totalmente biodegradável. Você lavou o rosto, ele já desabora. Acabou. É. É assim que eu descobri que você está linda, então. Só com produto natural. Sim, com certeza. Todo mundo usa em casa produto natural? Sim, todo mundo. Dá um beijo aqui. Muito obrigado por abrir as suas portas, né? E até uma mensagem que vocês não estão olhando aqui, que eu estou olhando lá para cima, não é de bobo não, viu gente? E está escrito assim, seja flor aonde for. E é verdade, né? Em todos os sentidos da vida. Perfumado, bem cuidado, certo? Mas a flor da sua essência, que é o seguinte. Dê rosas, dê flores para as pessoas. E você só vai ganhar o mundo com isso. Boa, ó, 10. Adorei a tua ideia. Estou saindo aqui mais perfumado. Tá bom? É mais uma dica do Visita Record com prazer e carinho para vocês. Gente, tchau, né? Tchau. Vou aproveitar você para dizer um tchau, mas também para o pessoal em casa, desejar um fim de semana espetacular, maravilhoso, abençoado. Curta o verão, viva a vida, viva a família, os amigos, realize sonhos, conquiste, conquiste tudo o que você quer na sua vida, porque você merece. Um beijo do fundo do meu coração para todos vocês. Obrigado pela super audiência. Semana que vem nós voltamos com muito mais. Obrigado, Bruna. Seja feliz, querida. E você também. Até a próxima. E você também. E você também. E você também. E você também.